Tô cheio de ódio já descendo do plantão Com a Glock na cintura alongada de pentão Sacola cheia de grana e as piranha enlouquece Quando o smoke passa de NX, elas mexem Sei que você gosta de bandido E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito E se você gosta de bandido E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito E se você gosta de bandido E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito Eu passei de Glock de ajada na favela Sem querendo, querendo eu esbarri com ela Essa mina é mó gostosa, mó safada Cribe o Diggucada que exquis, me dá peteca Cribe o Diggucada que exquis, me dá peteca Bebio de bloco e quis, diz-me da xereca Bebio de glutada, quis, diz-me da peixeca S, é o DJ André do Sérgio Tu cheio de ódio já descendo do plantão Baroque na cintura alongada de pentão S, a bola cheia de grana e as piranha enlouquece Quando o esboque passa de NX, elas mexem Sei que você gosta de bandido Essa arra nos cria da ideia que só tem envolvida E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito É que você gosta de bandido Essa arra nos cria da ideia que só tem envolvida E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito É que você gosta de bandido Essa arra nos cria da ideia que só tem envolvida E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito Eu passei de glock e de ajada na favela Sem querendo, querendo eu esbarri com ela Essa mina é mó gostosa, mó safada dessa Que viu de glock e quis, quis me dar peteca Que viu de glock e quis, quis me dar peteca Esse é o DJ André do Sejam E se você gosta de bandido Essa arra nos cria da ideia que só tem envolvida E se você quer transar comigo Só te digo, respeita a fila que hoje eu tô bonito É que você gosta de bandido Essa arra nos cria da ideia que só tem envolvida E se você quer transar comigo Tá, 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 tá Só te digo